Como é que é malta do aço? Bem vindos a mais um vídeo. Como é que é pessoal? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Como é que é malta do aço? Bem vindos a mais um vídeo. Boas malta do aço, vamos lá aqui fazer um vídeo. Malta do aço! Bem vindos a mais um vídeo. Pois é malta, como o título indica eu vou mudar de casa. Vou-me pirar daqui e agora deixem aí nos comentários onde é que vocês acham que eu vou. Um grande abraço e até a próxima habitação! Pois é, vou ter que tempos para este. Quantos cabalos é que isto tem? Não sei. Enquanto eu andava a filmar o Subaru Branco e o Subaru Cisente, este gajo resolveu ir para a pista. Só experimentar, só onde é que ela é de experimentar. Foi experimentar o que é? F*** nenhuma, foi estragar. Foi o que ele foi fazer, foi estragar, o que é que estragaste? Foi a diferencial traseira. Foi, foi estragar a diferencial, é a armada em drifter, é malta. Isto começou-lhe aí a entrar aquela veiazinha do drift, estás a ver? Vocês dão a ver e pronto. Aqui estou eu a ter a minha primeira estreia do circuito de Braga. Com o best não conheço cá, nem o circuito. As opiniões são como aos cus. Cada um tem o seu e só dá quem quer. É a noite. É a noite, cara. Obrigado Obrigado Chegou agora Vou mostrar A KTM das e-bikes E vocês vão ficar por aí E vão-me dizer o que é que acham Desta menina Chegou agora? Chegou tarde Mas não se corte nada A gente era aqui uma jogadinha Como é que é a malta do aço? Bem-vindos aqui a mais um Road Talk Como é que é a malta do aço? Vamos já para mais um Top 5 Como é que é a malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo Bem-vindos a mais um vídeo aqui nas origens do canal Um vídeo aqui no Toledo Furacão Vamos dar este polo Carregado de comida Mais uma vez Tal como o Punto GT Algo nunca feito É sempre assim Ou bem que é para fazer Já demos um GT Agora vamos dar um GT O GT foi o sorteio Sorteámos um GT Agora o polo vamos fazer diferente Vamos dar Carregado de comida O meu Pães Alimentares Fiquem bem Um grande abraço E já sabem como é que é Para uma segunda Um grande gás